Salve, salve, galera do canal Vlog Rock! Aqui é Douglas Pinheiro, trazendo pra vocês o quadro Giro Mensal, Notícias e Lançamentos, mês de julho, 2022. Aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, compartilhar o vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, aquele like, que ajuda a fortalecer o canal. Aproveita também pra comentar o que vocês estão achando dos vídeos, dos temas. Enfim, utilize os comentários para críticas, dúvidas, sugestões. O seu feedback é muito importante para nós aqui do canal Vlog Rock! Então não deixa de curtir o vídeo, não deixa de compartilhar. Vamos espalhar a santa palavra do Rock! Canal Vlog Rock, rumo aos 30 mil inscritos. E vamos às notícias no Giro Mensal! Infelizmente, começamos com uma nota de falecimento. Nesse mês de julho, faleceu a esposa do guitarrista do Sepultura, Andréas Kisser. Sim, faleceu Patrícia Kisser. A mesma, infelizmente, estava passando por um tratamento de câncer. Câncer no colo. Há mais de um ano, Andréas Kisser estava na Europa com Sepultura, na turnê do Disco Quadra. E teve que abandonar a turnê para vir ao Brasil, em seu lugar, para cumprir as últimas datas na Europa. Ele acabou sendo substituído pelo guitarrista da banda Project 46. Porém, na última semana do mês de julho, Andréas Kisser já retomou as atividades, já retomou aos palcos no Festival de Inverno de Garanhuns. Lembrando que o Sepultura terá shows no Sesc Pompeia no início de agosto. E, claro, vai apresentar no Rock in Rio, com orquestra no Palco Mundo, na noite de Iron Maiden e Dream Theater. Nossa solidariedade e os nossos sinceros sentimentos à família Kisser. E o Steve Morse, guitarrista do Deep Purple, que por 28 anos segurou a barra, tendo que substituir Rich Blackmore, anunciou sua saída definitiva do Deep Purple. O motivo? Sua esposa, que está com câncer. Sim, a esposa de Steve Morse está com câncer no estágio 4. Inicialmente, Steve Morse ficaria de fora de alguns shows. Porém, agora ele decidiu de forma definitiva que, devido à saúde de sua esposa, ele não poderá cumprir agenda e turnês. Lembrando que o Deep Purple está de volta aos palcos para promover os seus dois últimos trabalhos. A banda que ficou dois anos fora dos palcos por conta da pandemia está de volta. Em seu lugar entrou Simon McBride, guitarrista da carreira solo de Ian Gilla, um velho conhecido da família de Purple, que, na minha opinião, é um baita guitarrista e é um substituto à altura. A gente deseja as boas-vindas para Simon McBride, que assume o lugar de Steve Morse. E a gente deseja toda a sorte e muita saúde para o Steve Morse, para a sua esposa, Steve Morse, que teve passagens pelo Kansas e uma excelente carreira solo instrumental, que vale a pena ser redescoberta. E os ex-integrantes do Megadeth se reunirá para shows nos Estados Unidos. David Reffler, som no baixo, Jeff Young na guitarra e Chris Polan de guitarra saíram em turnê pelos Estados Unidos em outubro. Os três músicos possuem algo em comum. Todos eles, em algum momento, fizeram parte do Megadeth. O guitarrista e vocalista Charles Lyon completa o time. A banda foi batizada de Kings of Trash e fará shows em quatro cidades diferentes entre os dias 12 e 15 de outubro de 2022. E o repertório do show será focado no Megadeth, nos álbuns lançados ali na década de 80. Quem tiver de bobeira lá nos Estados Unidos e quiser ver os ex-integrantes do Megadeth tocando o Megadeth, está aí uma oportunidade de ouro. E o vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickson, acaba se irritando e dando esporro em um fã durante um show na Grécia. O motivo? Um sinalizador. Um fã maluco na Grécia resolveu acender um sinalizador numa casa fechada, enquanto o Iron Maiden se apresentava. Durante a canção The Number of the Beast, Bruce Dickson avistou o fã com um sinalizador. E claro, ele não aceitou essa situação. Bruce Dickson ficou furioso, xingou o grego e abandonou o palco. E ao voltar ao palco, passou a cantar a canção The Number of the Beast, fora de tom, praticamente errada. Claro que o vídeo repercutiu em todas as redes sociais. E na minha opinião, o Iron Maiden deveria ter parado o show assim que viram o sinalizador aceso. Mas não, o Iron Maiden continuou firme e forte a apresentação e um Bruce Dickson furioso. Lembrando também que o cantor Roberto Carlos, em um show no Rio de Janeiro, se irritou com suas fãs, que fizeram a maior bagunça e algazarra. Próximo ao palco, onde Roberto Carlos xingou e deu aquele esporro. Tudo isso por conta de umas rosas que ele joga no final do show para as fãs. Enfim, elas não foram muito bem educadas. E o Roberto Carlos, com seus 81 anos, perdeu a paciência com as fãs. E o vídeo repercutiu. Pois é, Roberto Carlos e Bruce Dickson perderam a paciência com seus fãs. Alguém aqui se lembra do desastroso festival que ocorreu em 2012, em São Luís do Maranhão? O Metal Opené, que prometia uma grande estrutura e grandes shows que, no final das contas, não acabou acontecendo. Aconteceu diversos cancelamentos. Uma polêmica que ninguém esquece até hoje. Pois é, meus amigos. Após 10 anos, um daqueles produtores lá do Metal Opené está de volta. E dessa vez anunciando o Maranhão Opené. Isso mesmo. Maranhão Opené vai ocorrer nos dias 12 e 13 de novembro. É, lá em São Luís do Maranhão. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Será que dessa vez vai dar certo? Segundo o produtor, será uma questão de honra entregar um festival por completo. Porém, até o presente momento não foi anunciado nenhuma banda. O baixista do Songs of Apollo, Mr. Billy Sherman, não poderá vir ao Brasil para realizar os shows. Motivo, até agora, não foi citado. Porém, vou dar a minha opinião. Provavelmente, ele pode não ter se vacinado. Aquelas pessoas que não se vacinaram não conseguem entrar no Brasil para realizar os seus shows. Ou para trabalhar. É isso. Pode ser que isso tenha acontecido com o baixista do Songs of Apollo. A banda vem em agosto para o Brasil para diversos shows. São shows que foram remarcados, né? São shows para promover o segundo trabalho de estúdio da banda. Porém, os shows irão acontecer. Mas sem o baixista Billy Sherman, que será substituído pelo atual baixista do Angra, o Felipe Andreoli. E agora vamos aos lançamentos. Lançamentos mês de julho 2022 no giro mensal. No canal Vlog Rock. Provando para vocês que o Rock não morreu. Que ele continua mais vivo do que nunca. E começamos lançamentos do mês de julho com Municipal Wester em seu novo trabalho de estúdio. A banda que mistura hardcore com thrash. Continua com a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Para quem procura músicas curtas, rápidas e diretas com bastante peso. Trash. Aplicado nesse disco é sensacional. Vale a pena curtir Municipal Wester, que o novo disco está muito bacana. E para quem curte Powerwolf. O novo disco duplo está sensacional. É um live álbum. The Monumental Mass. A Cinematic Metal Event. Excelente. Para quem curte a sonoridade da banda. Um excelente lançamento. E aos fãs do The Death Metal. O Hope to Air está lançando dois discos ao vivos. Retirado, né? Extraído. De duas lives que a banda realizou ali durante a pandemia. Aquele ao vivo, sem plateia. O primeiro disco é o Caos of Death, Live Infection. Trazendo esse excelente disco na íntegra. O segundo ao vivo é o Slowin' With Hot, Live Wendy Runt. Também trazendo esse excelente disco na íntegra. Na realidade, é o Hope to Air trazendo os dois primeiros álbuns na íntegra. Com mais algumas faixas bônus. E vamos ser sinceros. Ficou sensacional. E para fãs de Exodus. O Hatruyot. Banda formada pelos filhos de Steve Zetrussoza. Atual vocalista do Exodus. E que foi vocal dos dois primeiros álbuns dessa banda. A banda está com um novo disco. O The Valley of Shadows. Para quem curte uma sonoridade trash. Totalmente recomendado. E da nova safra, o Bad Wolves. Está lançando o EP Secret Keys. E para quem curte um som pesado. O Incantation está lançando uma nova coletânea. E os brasileiros do Cruision. Esses não deixam a desejar de jeito nenhum. É, meus amigos. Os caras estão lançando mais um excelente trabalho. É o Morta e Solis. Disco curto rápido direto com aquele death metal brutal. Que já está disponível para todo o Brasil. O excelente novo disco. Do Cruision. E para os fãs de Whitesnake. Mais uma coletânea. Para mim desnecessário. Mas para quem é fã. Claro que vai ter. É a quarta coletânea consecutiva que a banda está lançando. Whitesnake The Greatest Hits. Com 16 faixas contendo todos aqueles clássicos clichês. Que todo fã do Whitesnake já conhece. E claro, mais um item para a coleção. E finalizando os lançamentos do mês de julho. Zizetop. Está lançando um novo disco ao vivo. Na realidade é um ao vivo sem plateia. Uma espécie de uma live. É o primeiro item oficial. Sem a presença do grande Dunn Steel. Que infelizmente veio a falecer. O Zizetop já tem 50 anos de carreira. E a banda segue firme e forte. O rote da banda acabou assumindo o posto do integrante. Que acabou deixando a banda. E esses foram os lançamentos mês de julho 2022. No giro mensal. Notícias e lançamentos. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. Dê aquele like para fortalecer. Compartilhe com seus amigos. Comente aqui o vídeo. Toda quinta às 19 horas tem vídeo novo no canal. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.